Um dos palestrantes do dia já foi vítima de alienação parental. Hoje trabalha como assistente social, orientando e atendendo famílias que estejam passando pelo mesmo problema. Eu vivi esse processo de alienação parental, sofri quase todos os males, não todos, que esse processo doentio envolve. Na minha experiência como pai e como um pai assistente social, eu posso relatar e mostrar os entraves que eu vivi, as dificuldades que foram criadas por simplesmente não entender alienação parental como violação de direito. Então a minha fala hoje vai ser principalmente nesse sentido, de demonstrar claramente, ou o mais claro possível, que alienação parental é uma violação de direito da criança.